A nova lei tem pegado muitos motoristas de surpresa. Esqueceu de ligar o farol? Eu pensei que eu tinha ligado, eu coloquei só no farolete. Walter achou que o período de orientação não tinha acabado. É, pra mim era... tava em experiência ainda. Acabou na última sexta? Eu fiquei sabendo. Já esse outro motorista disse que sabia da obrigação de acender os faróis durante o dia, mas... Esqueceu. Fiquei sim. Mas você tava sabendo que ia entrar em vigor. Eu sabia, mas eu não lembrei. A PRF autuou 1.384 motoristas, enquanto a Polícia Rodoviária Estadual 1.824, por não atenderem a nova regra. A obrigatoriedade passou a vigorar na última sexta-feira, dia 8. E a multa, para quem não obedecer a nova lei, é de R$ 85,13, além de quatro pontos na carteira. Não é permitido farolete, farol de milha, farol de neblina. A lei é bem clara, ela estabelece que os nossos condutores devem utilizar o farol baixo. Marcelo cumpriu o que diz a lei, mas disse que está sendo difícil se acostumar. O costume, o hábito, né? Vai demorar um pouquinho, né? Tem que botar, acho que tem que botar um lembretezinho aqui. Em uma reta, o veículo que estiver com os faróis acesos pode ser visto a uma distância de até 3 quilômetros, o que reduz o risco de acidentes. A gente percebe, principalmente no início do período de 1 e no final da tarde, onde a luminosidade é prejudicada, o farol, ele facilita, ele melhora a visibilidade para os condutores. Principalmente em vias de mão única, onde não há pista dupla, um motorista percebe a presença do outro em uma distância maior. Isso evita colisões frontais. Até os mais esquecidos concordam que, se for para aumentar a segurança nas estradas, a mudança vale a pena. Muitas vezes a pessoa, quando acontece um acidente, alega que não sabe, não tinha visto, né? Não viu e com o farol aceso a chance de ver é maior.